Estamos nesse momento na parte interna do Centro Integrado de Educação Assis Chattobriã, Colégio Assis Chattobriã, aqui no bairro de Sobradinho. Os senhores observam aqui duas palmeiras, essa primeira palmeira não tem cachos e o local dos cachos estão realmente bem secos. A outra há alguns cachos secos com esses frutos dessa palmeira imperial. Os senhores observam, ou palmeira da Índia como é chamada, os senhores observam que tem alguns frutos maduros. Alunos hoje pela manhã aqui do Assis, cinco alunos, descobriram que esses frutos dessa palmeira eles provocavam coceira em outros estudantes. E saíram em três salas, passando esses frutos maduros da palmeira em estudantes. Quase 20 estudantes acabaram com problemas alérgicos, com a pele irritada. Cinco viaturas, ou melhor, três viaturas do SAMU foram mobilizadas aqui para o Assis Chattobriã para resolver a situação. Vou conversar com o servidor público José Carlos Costa. Ele tem dois filhos que estudam aqui no Colégio Assis Chattobriã. Como é que ficou a situação aqui depois que esses frutos foram espalhados pelos alunos aqui, Costa? Foi pânico total. Pais e mães chegando aqui, encontrando seus filhos dentro das unidades do SAMU e imagine o desespero. Na verdade, alunos descobriram que a semente dessa palmeira é urticante e começaram a passar nos alunos e foi um pânico total. E realmente a pele reage na hora, né? É, é automático. Você pode mostrar aí? É, é em contato com a pele, é automático. E para quem é alérgico, a reação é bastante forte. Já está, já está queimando. Rapidinho, né? Já está queimando. Sente uma coceira logo, né? Bastante forte a coceira. Como se fosse... Local vermelho. Local vermelho. Como se fosse cansanção, né? Exatamente. A reação é igual ou pior. E você sabe mais ou menos quantos estudantes ficaram com esse problema de coceira? De vinte e cinco a trinta alunos. Agora oito a nove é que tiveram uma reação mais forte. Mais forte, né? E como é que foi o atendimento aqui? O SAMU atendeu o pessoal dentro da viatura mesmo, né? Dentro da unidade do SAMU, três unidades chegaram e passaram a atender esses alunos. Você tem informação que algum estudante ou alguns deles ficaram em estado mais grave? Dois ou três, por conta disso eles foram encaminhados para o hospital do SAMU. E qual é a sua opinião, Costa? Como são essas palmeiras? Palmeira da Índia, como é que chamada, né? Exatamente. Você acha que deveria ser retirada? Eu acho que é uma atitude isolada de alunos, né? Um ato irresponsável. Cabe à escola agora chamar os pais, conversar com esses alunos e solicitar a retirada, a remoção dessas árvores ou não deixá-las reproduzir, porque é a semente que promove... Estando amadurecida, né? Amadurecida. Verde não. Verde não. Ela amadurecida, ela promove essa coxinha. Muito obrigado, servidor público José Carlos Costa, que estão então mais uma vez aqui mostrando...